E vem comigo fazer esse pudimzinho de mais de 3,5 kg. Isso mesmo, essa belezinha pesou quase 4 kg. E eu já comecei fazendo a calda, eu só derreti o açúcar ali com água e coloquei aqui nessa forma, ela é bem grande, como vocês podem ver. E eu passo bem nas laterais e no meio também. Olha só como ficou. E agora a gente vai bater o pudim, tá? E eu vou bater ele na mão. Vou estar usando o leite condensado caseiro, os ovos e o leite. Somente isso. Eu vou bater isso aqui com o fuê, bem batidinho, até ficar bem lisinho assim, ó. Quando eu tiver assim, só colocar na forma e olha que lindo que ficou esse açúcar. A gente coloca ali, vou levar no forno pra assar em banho-maria. Eu coloquei ele nessa forma aqui. E tem que colocar lá no forno e esquecer, porque ele é grande e demorou. Ficou prontinho e eu fiz questão de pesar. Deu 3 kg, 619 gramas. Olha só que maravilha, minha gente, esse pudim. E agora, aquela hora, né? Hora de tensão, hora de tirar. Mas ficou simplesmente maravilhoso. E ficou enorme, minha gente. Queria que vocês pudessem ver de pertinho esse pudim, como ele ficou. Mas vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha só essa belezinha. E aí, quem quer uma fatia desse pudim? E olha só como ficou bem lisinho. E aí, quem quer uma fatia desse pudim?